O homem é morto a tiros no centro de lajeado. Ele é a décima vítima do ano de homicídio. André Lagman, administrador do Hospital Ouro Branco de Teutônia, comenta a falta de verbas para a saúde. Esse é o Redação Informativa desta quarta-feira, 24 de junho. Fique com a gente! Olá! Homem é morto com quatro tiros nas costas em lajeado. Um homem aparentando 40 anos de idade foi morto com quatro tiros na noite de terça-feira. O homicídio ocorreu por volta das 23 horas, nas proximidades do Campo do São José, no bairro centro de lajeado. No fim da manhã, o titular da Delegacia de Polícia de Lajeado, Juliano Stolbe, disse que uma pessoa ligou para a polícia tentando identificar a vítima. Conforme o delegado, a mulher deu as características do morto, que pode ser Cristiano Reisler, de 39 anos. A mulher informou que acredita ser o irmão dela e que o irmão possuía uma tatuagem no peito em formato de cachoeira e uma cicatriz no corpo, características que fecham com o corpo encontrado pela polícia. A irmã da vítima fará o reconhecimento do homem ainda nesta quarta-feira. Esse é o décimo homicídio de lajeado em 2015 e a polícia acredita que a morte pode ter envolvimento com o consumo de drogas. Ainda sobre o crime, o corpo foi encontrado pela brigada militar, que até chamou o SAMU para tentar socorrer a vítima. No entanto, o homem já estava morto no local do crime. O Instituto Geral de Perícias de Porto Alegre veio para fazer o exame no corpo. E conforme a polícia, junto ao corpo foi encontrado um cachimbo para uso do crack. Nas proximidades do local do crime, de acordo com o levantamento feito pela polícia civil, existe um ponto de consumo e venda de drogas. Este homicídio de ontem, como dissemos, é o décimo já registrado em lajeado neste ano. E uma caminhonete colide em um carro e foge do local do acidente. O condutor da Saveiro colidiu contra uma Honda Civic, placa IKS 3912, na tarde desta terça-feira, por volta das 6h15, no bairro São Cristóvão. Em relato à polícia, o condutor do Civic disse que o motorista da Saveiro não parou depois da colisão. Ele também não conseguiu anotar a placa do veículo. E um casal é assaltado ao sair do carro no bairro Jardim do Cedro. O crime ocorreu na noite desta terça-feira. Em depoimento à polícia, as vítimas disseram que estacionaram o veículo por volta das 23h. E ainda dentro do carro, foram surpreendidos por uma dupla de assaltantes armados. Um homem de 24 anos disse que o bandido lhe deu tapas na cara e ameaçou com um revólver, pedindo a carteira e o telefone celular. O mesmo foi feito com uma mulher de 30 anos. A dupla fugiu, levando cartões de banco, R$ 50 em dinheiro e um telefone celular. De acordo com as vítimas, eles saíram correndo a pé em direção ao bairro Santo Antônio. Mais uma loja arrombada no centro de Lajeado. Uma loja de acessórios foi arrombada na madrugada desta quarta-feira no centro da cidade. Segundo relata a polícia, a proprietária de 45 anos, diz que foram furtados uma bolsa e R$ 20 do caixa. No entanto, o vidro da vitrine foi quebrado para cometer o furto e esse vidro custa cerca de R$ 1.000. E a polícia apreendeu uma carga de cigarro contrabandeada no valor de R$ 1,5 milhão em Lajeado. A Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal apreenderam uma carreta carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai na manhã desta quarta-feira. A apreensão foi feita junto ao posto policial da polícia no bairro Conventos, na BR-386 em Lajeado. O veículo transportava 900 caixas de carteiras de cigarro. O motorista, que tem 45 anos e é dono do caminhão, afirmou à polícia que pegou a carga no município de Guaíra, na região metropolitana do Paraná. E ele entregaria o material em Porto Alegre, recebendo R$ 10.000 pelo serviço. Segundo a Polícia Federal, a mercadoria tem valor de mercado de mais de R$ 1,5 milhão. Cigarros e a carreta foram encaminhados à Polícia Federal de Santa Cruz do Sul, juntamente com o motorista, que foi autuado e preso em flagrante. E a partir de sexta-feira, consumidores da Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia, a Certel Energia, terão reajuste em suas contas. O aumento médio é de 38,1% na fatura de energia elétrica. Esse aumento é calculado a partir da variação dos custos da distribuidora de energia. O aumento foi aprovado ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica e deve impactar no orçamento de 58 mil clientes da cooperativa. As indústrias pagarão 37,05% a mais, enquanto os clientes residenciais terão um acréscimo de 38,74%. E falando em aumento de energia, o governo federal anunciou nesta quarta-feira uma medida provisória para financiar a geração de energia elétrica e atender a demanda por falta de eletricidade e, para alívio do consumidor, tentar baixar o valor da conta de luz. Nós vamos agora à Brasília com a repórter Isabela Azevedo, da NBR. O fundo foi criado com o objetivo inicial de gerar energia para as indústrias eletrointensivas do Nordeste, como as que produzem aço e alumínio. Elas consomem muita energia e são consideradas estratégicas para a região. Mas a ideia é investir também em fontes de eletricidade nas outras regiões do país. Com isso, a capacidade instalada no Brasil para a geração de energia vai aumentar em 5,4 gigawatts. O fundo deve movimentar R$ 2,5 bilhões até 2037 e alavancar cerca de R$ 13 bilhões em novos investimentos, incluindo empreendimentos de geração e transmissão. Pelo menos 50% dos recursos do fundo deverão ser investidos em empreendimentos de energia elétrica na região Nordeste. Os demais 50% podem ser investidos nas outras regiões do país, desde que em fontes de energia mais baratas que as disponíveis na região Nordeste. Nós abrimos o fundo para investir fora do Nordeste, porque nós temos a grande esperança de que nós tenhamos condições de fazer investimentos, inclusive em hidrelétrica, com recursos desse fundo aliados à iniciativa privada. A medida provisória que cria o fundo autoriza também a prorrogação de contratos de fornecimento de energia da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, ligada à Eletrobras, com um grupo de indústrias do Nordeste. Os contratos, que terminariam no fim do mês, vão valer até fevereiro de 2037. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a decisão de renovar os contratos foi tomada porque com o fim dos acordos atuais, as indústrias seriam obrigadas a comprar energia a um preço muito mais caro, por causa da falta de chuvas. Isso poderia, segundo o governo, prejudicar a produção e a geração de empregos no setor da indústria. Nós estamos falando de uma indústria que gera 145 mil empregos, entre empregos diretos e indiretos, e que nós estaríamos diante de um desafio para a manutenção desses empregos. Agora, nós estamos falando de como avançar neste modelo para outras regiões. É claro que cada região tem características próprias, tem que analisar a questão do lastro de energia de cada uma dessas regiões, mas nós estamos dando agora um passo extremamente importante, o que não significa e não impede que outros passos devam ser dados. O Ministério da Justiça apresentou um relatório que mostra que no Brasil 600 mil pessoas estão presas e existem 230 mil vagas nos presídios, ou seja, há mais que o dobro da capacidade de presos para os presídios construídos no Brasil. Os detalhes você confere com o repórter Rafael Gasparotto, da NBR. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a divulgação do relatório foi antecipada para que o Congresso Nacional e a sociedade brasileira possam debater as consequências da redução da maioridade penal. De acordo com ele, o governo está investindo mais de um bilhão de reais para criar 60 mil vagas em presídios até 2016 e a redução da maioridade penal esgotaria quase toda essa capacidade em apenas um ano. Nós não temos dados seguros sobre isso, mas a nossa projeção é de que só nos crimes de tráfico e roubo que são colocados como passíveis de redução da maioridade penal pela emenda aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, só nesses casos, o sistema terá de 30 a 40 mil jovens novos por ano. 30 a 40 mil jovens novos por ano. Ou seja, aquilo que nós do governo federal, trabalhando no limite da nossa possibilidade, conseguimos gerar em quatro anos, será consumido provavelmente em um ano só pelos jovens que serão remitidos ao sistema. Os dados mostram que no Brasil existem em média 16 pessoas em uma cela onde só deveriam ter 10. O Brasil está entre os quatro países com a maior população carcerária, atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. O perfil dos presos revela que 56% deles tem entre 18 e 29 anos e que dois de cada três presos é negro ou pardo. E amanhã ocorre a 15ª Convenção CDL Lajeado. A programação vai ocorrer no Clube Tiro e Caça a partir das 8 da manhã, para um público estimado em mais de 800 pessoas. Com o tema Crie Experiências Únicas, a atividade trará quatro palestrantes de nome nacional que vão compartilhar experiências, conceitos e técnicas relacionadas à área de liderança, satisfação pessoal e profissional. Desafios e mudanças para o mercado de trabalho. Entre as várias atrações, o destaque da convenção fica por conta da presença de Clóvis de Barro Filho. Ele vai falar sobre mudança, um convite à realidade. Para quem não conseguiu se inscrever ainda, há uma pequena esperança. Amanhã de manhã, quem tiver interesse em participar tem que ir bem cedo para o Clube Tiro e Caça e tentar uma vaga, pois o salão está praticamente lotado. Agora você fica com o comentário do secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Boulé. Vamos acompanhar. Olá, dando continuidade então ao tema Reforma Política, a respeito da PEC, então, 187 de 2007. Vamos retomar então a questão dos textos aprovados pela Câmara Federal. A questão da fidelidade partidária. Perderá o mandato aquele que se desligar do partido pelo qual foi eleito, exceto nos casos de grave discriminação pessoal, mudança substancial ou desvio reiterado do programa praticado pela legenda. Aqui os casos de mudança de partido sem perda de mandato ficam mais restritos. Em relação então à janela de desfiliação, esse texto também foi aprovado. Essa janela de desfiliação, ela permite a possibilidade do candidato se desfilhar do partido sem a perda do mandato. Por exemplo, este prazo seria então 30 dias após a promulgação da futura emenda constitucional. Políticos então nesse caso, como falei, eles poderão simplesmente se retirar do partido para o qual foi eleito, sem com isso perder o mandato. Nessa questão também, não perderá o tempo de rádio, de TV ou fundo partidário. No caso, a legenda permanece com esse direito. Há situações, então, os temas que foram rejeitados pela Câmara Federal. Candidaturas simultâneas foram rejeitadas. Essa proposta, então, permitiria ao candidato poder se candidatar simultaneamente a cargas majoritárias para prefeito, governador, presidente, senador. e também a cargas profissionais como vereador e prefeito. Então, essa foi rejeitada. A questão das vagas para mulheres no legislativo. Havia uma intenção, então, nessa proposta, de que nas eleições, nas três próximas legislaturas, houvesse, então, uma reserva de vagas para mulheres. Ou seja, em 10%, 12% e 15% respectivamente. Essa questão, então, evidentemente, foi rejeitada. Outro ponto que foi rejeitado é a questão da perda de mandato do exercício do cargo executivo. Havia uma proposta no sentido de que o candidato eleito, que ocupasse um cargo no executivo, assumisse o cargo, então ele poderia perder. Aqui é interessante lembrar que estas e outras informações, também debatidas anteriormente, constam, então, no site da agência da Câmara de Notícias, da Câmara dos Deputados. Então, se você consultar o site, você vai ver todas as informações sobre essa PEC da reforma política. Obrigado. Obrigado, secretário Boulé. E esfriou hoje, hein? Como será que fica o clima nesta quinta-feira? A gente diz a partir de agora. O tempo fica firme e ensolarado na região, que está sob influência de uma massa de ar seco. Nesta quinta-feira, ela persiste e há possibilidade de nevoer ao amanhecer. Mas ao longo do dia, o frio perde força e a tarde também pode ser mais agradável. Por enquanto, não há previsão de chuva para os próximos dias. Enlajado, o sol aparece entre nuvens nesta quinta-feira. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima pode alcançar os 22 graus à tarde. Vai dar gente carregando o casaco no braço nesta quinta-feira. Na cidade de imigrante, a previsão é de sol e poucas nuvens, com chance de neblina ao amanhecer. A mínima prevista é de 7 graus e a máxima alcança a casa dos 20 graus à tarde. E no próximo bloco, o redação informativo recebe o presidente do Sindicato dos Hospitais Filantrópicos, Beneficentes e Santas Casas do Vale do Taquari, André Lagman. O tema é o caos na saúde pública no Rio Grande do Sul e os reflexos disso na região. Não saia daí, é imperdível. Redação volta já. Desde o fim do ano passado, o governo gaúcho tem prejudicado os repasses de recursos aos hospitais filantrópicos do Estado. No Vale do Taquari, são 20 casas de saúde que agonizam a falta de recursos desde o final do ano passado e, neste ano, não tem recebido todos os repasses feitos anteriormente pelo governo do Estado. Conosco está o presidente do Sindicato dos Hospitais Religiosos Filantrópicos e Beneficentes do Vale do Taquari, André Lagman, que vai falar um pouco sobre a situação da saúde pública na região e esses empecilhos que o governo do Estado tem causado às administrações dos hospitais que têm feito cortes frequentes na gestão para poder equilibrar as contas e dar conta de cumprir com os atendimentos e atenção pública à comunidade. São André, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E a gente já começa perguntando, a saúde no Rio Grande do Sul passa por vários problemas. A saúde não está bem no Rio Grande do Sul, especialmente se tratando na atenção dos hospitais. Qual é que é o principal problema hoje dos hospitais gaúchos? E aí, fazendo um recorte para a nossa região aqui também. Bem, Rodrigo, na verdade, esse cenário que nós estamos vivendo é um bastante crítico, estamos vivendo um momento bastante delicado, talvez único na história recente da assistência em saúde nos hospitais em todo o Estado do Rio Grande do Sul, dos nossos hospitais religiosos, comunitários, que é a característica comumente aqui dos hospitais aqui da região do Vale do Taquari. Nós somos 20 hospitais aqui na região, a maioria absoluta deles com esse perfil comunitário, assistencial, com apoio muito grande das suas comunidades, porque estão voltados para o atendimento delas. Então, é um momento muito delicado, muito crítico. Na verdade, nós tivemos já no final do ano passado, no final do governo passado, do governo estadual, já um momento de dificuldades financeiras por parte do governo do Estado, e que atrasou já repasses no segundo semestre, e que se agravou especialmente no último trimestre de 2014, de tal forma que acabou não conseguindo pagar as despesas dos serviços prestados dos meses de outubro e novembro. Parte dos serviços prestados pelos hospitais em outubro e novembro do ano passado não foram totalmente saudados com os hospitais. Hoje, nós temos uma dívida de R$ 132 milhões para os 245 hospitais filantrópicos do Estado relativo aos meses de outubro e novembro. Então, já temos aí uma situação de não pagamento que já causa uma dificuldade de caixa nessas instituições hospitalares. Iniciado o governo novo, nós tivemos um corte, um corte de recursos, na ordem de R$ 300 milhões, que é exatamente o valor correspondente ao incentivo hospitalar, o IOSP, que é uma sigla que a gente tem falado bastante nesses últimos tempos, nas últimas semanas especialmente. É um incentivo hospitalar que já existe desde o ano de 2002, que os hospitais recebem como um complemento, um custeio àquela assistência que produzem ao Sistema Único de Saúde, e que é um recurso que é utilizado para o custeio dos hospitais, ou seja, para a manutenção de pagamento de folha, de prestadores, de médicos, compra de materiais, medicamentos, pagamento de insumos como a própria energia elétrica, água, telefone, enfim, é para a manutenção dos hospitais. Este recurso, no último ano de 2014, estava previsto R$ 250 milhões, foram pagos R$ 210 milhões, R$ 40 milhões ficaram nos meses de outubro e novembro pendentes, e para este ano nós tínhamos previsto no orçamento R$ 300 milhões, ou seja, R$ 25 milhões de reais por mês. E o governo simplesmente cortou, disse que este IOSP não existe e que não vai pagar este recurso aos hospitais. Bem, isto já era um recurso que fazia parte do dia a dia do fluxo de caixa dos hospitais e que nós deixamos de receber. Não era um recurso extra, eventual, que vinha pontualmente para um investimento. Não, ele vinha para custear as atividades do hospital. Consumado isso, nós tínhamos a garantia do Estado, deste governo estadual agora, de que as contas deste ano seriam pagas em dia. Porém, já no mês de fevereiro, tivemos um problema, um atraso, logo foi liquidado. Em abril, novamente, um pagamento parcial no início de abril, depois no final de abril, liquidado. E agora, em junho, se repete esse fato. Então, esse é o terceiro aspecto. O primeiro é a dívida, que até este governo do Estado dizia que esta dívida era do governo anterior, não era deste governo. Na verdade, nós temos insistido que essa dívida é do Estado, ela não é da figura do governador, porque nós, prestadores de serviço, nós temos uma relação contratual de CNPJ com CNPJ, um contrato de prestação de serviço. Nós somos o prestador, o Estado é o contratante. Então, a dívida é do Estado. A dívida é do ano passado, o corte deste ano. E agora, de novo, pela terceira vez este ano, porque o governo, então, disse que pagaria em dia aquilo que seria produzido neste ano, pela terceira vez este ano, este governo do Estado, novamente, atrasou os pagamentos, que foi na semana passada, quando nós esperávamos o pagamento do mês de junho, de maio, agora em junho, e foi pago tão somente 80% da fatura relativa ao repasse do recurso que o governo federal faz ao governo do Estado, que, por sua vez, repassa os hospitais. Então, disto foi pago 80%. Não foi pago nada ainda do mês de maio, pelo governo do Estado, dos incentivos que o governo do Estado faz aos diferentes programas que os hospitais aderiram, porque nos últimos anos foram criados, ao longo de sucessivos governos, diferentes programas por parte desses governos, para incrementar e para ampliar a oferta de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde. Os nomes foram mudando. Os nomes dos programas foram mudando, mas eles vão se mantendo esses programas. Então, nós temos hoje 19 programas diferentes, criados pelo governo do Estado, aos quais os hospitais aderiram em alguns deles, e cito aqui na nossa região do Vale do Taquari, nós temos as portas de entrada, que são os serviços de urgência e emergência, no caso do Hospital de Teotônia. São essenciais, né? São as portas abertas nas 24 horas do dia, que nós temos em Teotônia, temos em Estrela, em Lajeado, em Encantado, em Arroio do Meio, em Taquari, nesses diferentes municípios aqui da região, entre outros. Nós temos serviços de saúde mental, que vários hospitais aqui da região, esses mesmos, que eu citei mais, alguns outros aderiram. Nós temos o Agar, que é o atendimento à gestante de alto risco no Hospital de Estrela. Nós temos os leitos de UTI nos hospitais de Estrela e Lajeado, que são complementados pelo Estado. Então, são 19 diferentes programas que o governo criou. Estes programas, os recursos desses programas, o governo também não pagou relativo ao mês de maio. Então, nós temos realmente uma situação bastante crítica nesse dia de hoje, neste momento, em função desta não garantia do cumprimento do calendário de pagamento por parte do governo do Estado. Então, são essas três situações que, cumulativamente, vão gerando um cenário extremamente delicado, é difícil, que nós estamos tendo que nos ajustar para poder manter as nossas portas abertas. Bom, e o senhor fala que é falta de recursos mesmo, o governo não está passando, não está pagando por aquilo que contrata. Como que isso pode impactar na vida da população, na vida das pessoas que estão nos assistindo nesse momento, e que pensam, corre risco do hospital fechar algum tipo de atendimento, não atender mais plantão, ou não atender mais à noite, ou reduzir o tipo de cirurgias e procedimentos que faz hoje? Rodrigo, com certeza, nesse cenário, nesse contexto dessa situação que eu relatei há pouco, que eu expus, é evidente que nós precisamos fazer ajustes. Todos os hospitais vão ter que se adequar a essa nova realidade, porque não há, por parte do governo até o presente momento, por parte do governo do estado, uma sinalização de que esse cenário vai se normalizar. Ou seja, o cenário é esse, e a tendência é de agravamento pelas manifestações do governo do estado, de agravamento, especialmente agora nos meses de julho e agosto. Então, não há uma perspectiva de uma mudança desse cenário. Então, de fato, nós temos sim já diversas manifestações de hospitais pelo Rio Grande do Sul lá fora, que estão restringindo os serviços, que obviamente não estão mais tendo condições de manter as estruturas que vinham mantendo. E aqui na região também, nós já estamos, os diferentes hospitais aqui da região, estão fazendo os seus ajustes internos, cada um ao seu modo, realizando as adequações necessárias, seja em remanejo de pessoas internamente, seja em não contratar pessoas que estão sendo desligadas, ou seja, não repor eventuais desligamentos e fazendo, de fato, desligamentos. Tem hospitais que realmente estão fazendo desligamentos para poder se adequar a essa nova realidade. E, obviamente, que isso nós não desejamos, nós entendemos que a saúde precisa ser priorizada, e, obviamente, que poderá ocorrer ajustes no sentido de que hospitais vão reduzir cirurgias, vão reduzir consultas especializadas, vão reduzir exames de diagnóstico eletivos. Isto pode ocorrer sim, vai ocorrer com certeza. Vários hospitais já fizeram essas adequações e vão ter que fazer, porque, inevitavelmente, em recebendo menos recursos, a prioridade vai ser por manter os serviços de urgência e emergência, que são os serviços 24 horas que essas instituições têm. Quem não tem um plantão presencial tem alguma outra forma de plantão que dá suporte a esse primeiro atendimento que a população, mesmo em cidades menores, em hospitais menores, buscam e encontram. Então, a prioridade vai ser por manter as urgências e emergências, mas os serviços eletivos, sem dúvida alguma, serão afetados e as próprias urgências, daqui a pouco, alguns serviços que têm uma estrutura um pouco maior, também vão ter que, talvez, fazer ajustes e se adequando a essa nova realidade. Certo. Então, uma situação bem complicada que se desenha a partir dessa realidade aí do governo do Estado. Não está repassando, então, com exatidão e nem com a periodicidade os recursos das casas de saúde. São André, a gente agradece a sua presença aqui no nosso programa e a redação informativa está à disposição também das casas de saúde, assim como o Jornal Informativo tem acompanhado essa situação de perto nos últimos dias. E a gente está aí também para poder ser parceiro e divulgar essas informações a respeito de um bem tão importante que é a saúde da população. Nós agradecemos a oportunidade de poder estar compartilhando com a comunidade regional esse momento que, realmente, como eu disse, é bastante crítico. Os hospitais têm uma vocação de uma assistência social. Eu entendo que os hospitais participam ativamente do desenvolvimento das suas comunidades e têm um papel importante nesse sentido. São hospitais comunitários, portanto, eles têm uma proximidade muito grande com a sua população regional e entendemos que a saúde, juntamente com a educação e a segurança, é um tripé social que o governo deve priorizar. Não pode fazer cortes nesse tripé social, que ele é básico e essencial para que a comunidade tenha uma qualidade de vida razoável e possa ter as plenas condições de acessar esses serviços que são essenciais para o desenvolvimento de uma comunidade. Muito obrigado. E esse foi o Redação Informativo desta quarta-feira, dia 24 de junho. Na sequência, você fica na companhia do Papo de Boleiro, sob o comando de Diogo Botti e Helena Baségio. A TV Informativo também está na internet. A nossa programação, os vídeos, inclusive essa entrevista, podem ser conferidos no www.tvinformativo.com.br, onde você também acessa a nossa programação ao vivo 24 horas por dia. Nós voltamos em edição inédita na quinta-feira, a partir das seis e meia da tarde, e eu, é claro, espero por você. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus